Música Qual é o papel das grandes empresas na criação de valor compartilhado? Historicamente, a agenda da sociedade e a agenda de negócios eram separadas. Acho que a grande contribuição do conceito de valor compartilhado é trazer a agenda da sociedade para o centro do negócio e fazer uma provocação gostosa e inteligente de como é que as empresas podem usar as suas fortalezas, que pode ser o poder de marca, a capilaridade, recursos financeiros, a serviço de diminuir uma atenção social, agregando valor para a sociedade e para o negócio ao mesmo tempo. Como a Coca-Cola está incorporando o valor compartilhado dentro da sua estratégia de negócio? Essa é uma longa história dentro da Coca-Cola. Quando começou a gente nem conhecia esse conceito de valor compartilhado como ele é. A gente foi intuitivamente descobrindo e esse conceito foi se materializando dentro da Coca-Cola. Então foi em 2009, a partir de uma necessidade de negócio, de conexão com jovens da classe C, o que a gente fez? A gente foi ouvir esses jovens nas comunidades. Foi um primeiro movimento diferencial. Os executivos da Coca-Cola saíram do nosso prédio e foram para as comunidades ouvir as pessoas, que até então era só um target. E nessa escuta ativa, eles falaram para a gente que eles gostariam de ser empoderados e ter acesso ao primeiro emprego. O que a gente fez? A gente pensou o que a gente tem de fortaleza dentro do nosso sistema Coca-Cola que poderia ajudar o jovem a materializar esse sonho dele. A nossa capilaridade, a nossa conexão com os nossos clientes, o nosso conhecimento sobre o varejo. Foi aí que surgiu o coletivo jovem. E a partir daí, a gente já empoderou mais de 160 mil jovens em todo o Brasil, transformando a vida deles e transformando também o negócio da Coca-Cola. O setor de bebidas é absolutamente dependente de água. Como é que o valor compartilhado pode ajudar a criar uma cadeia, uma gestão mais eficiente desse recurso? A água é importantíssimo para a Coca-Cola. Sem água não há viabilidade do negócio de Coca-Cola, mas mais importante do que isso, sem água não há vida. Então, é um tema muito material e importante também para a sociedade. O que a gente faz, então, é um exemplo para trazer bem concretamente. Coca-Cola é um dos maiores compradores de fruta do mundo. Hoje, por exemplo, a gente compra as nossas frutas do Espírito Santo, que está passando por um enorme estresse hídrico. Então, o que a gente fez para resolver essa questão? Uma solução muito simples e, de novo, em rede e trazendo inovação. Uma parceria com uma startup chamada AgroSmart. Ela desenvolveu um aplicativozinho que a gente coloca no solo, captura informações da umidade do solo, cruza com índices fluviométricos e manda uma mensagem para o produtor sobre se ele tem que irrigar ou não o solo. Só essa simplização a gente consegue diminuir em 30% a quantidade de água e alavancar em 10% a produtividade. De novo, bom para o meio ambiente, bom para a sociedade, excelente para o nosso negócio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho